aqui o chiqueiro dos porcos aqui a roça aqui a casa aqui a casa então a linhada de porquinho aqui só o filé ali na beira do rio agora aqui na roça ó já está na roça ó o rio ali ó peixinho da praia no meio da roça e na beira da água valeu é nóis, depois de nós é nóis de novo cambada de pé inchado